Pois é, tô dando um rolêzinho por aqui, fui ali nos pés de caju, lá não tinha mais nenhum caju, tem que ir, agora eu olho em cima no barraquinho ali, ver se eu pego umas mangas, pego umas manguinhas ali Acha-se menor juridinha aqui perdida Levo de uma casinha aqui pra ver o que que eu vejo nesse açude aqui Um rolê por aqui de boa Vou cortar logo por ali Tá cansaço, já é de tardezinha Naschei numa lambu Caçada de lambu minha aqui tá muito fraca Ele tinha alguma coisa Zero Vou subir por ali Vai começar a arame Agora Agora Olha lá Parou aqui Aqui é um mateiro, vou ali pro de trás Parou aqui Parou aqui Parou aqui Parou aqui Será que Será que é um viado Ele ia assim ó Comer na vaga Parou aqui Parou aqui Parou aqui Parou aí Parou aqui Só longest Talvez Olha lá o bicho lá Isso aqui é o que é aquilo Grande só Parece um cachorro Eu vou comer na manga lá Eu vou comer na manga Eu vou comer na manga Eu vou comer na manga